Oi pessoas lindas, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui pelo canal. Gente, acabei de chegar do mercado, ó. Não gravei lá pra vocês, porque eu esqueci, né? O Lucas não me lembrou, ele tava comigo, né? E não me lembrou de gravar dentro do mercado, né? Gente, vocês precisam cobrar o Lucas pra ele me ajudar mais com o canal, porque ele fala que ele vai me ajudar, mas ele nunca me ajuda, né? Então eu acabo esquecendo de fazer as coisas que eu programo fazer. Eu queria gravar lá, porque eu acho que ia ser bem legal, né? Fui comprar algumas coisas lá. E também fui na lojinha de R$1 pra comprar a bexiga. Mas é isso, gente. Agora eu vou fazer um bolo, né? Vou fazer de coco. O Lucas quer bolo de coco. Eu ia fazer de chocolate, né? Mas ele quer de coco. Aí, ó, tem essas duas massas aqui. E eu vou fazer um recheio. É um bolo simples, gente, só pra gente comemorar o mês-versário dela, né? Aí, vou fazer uma live hoje, que no caso pra vocês foi ontem, né? Porque o vídeo vai sair amanhã. E vou fazer a foto dela também. De 10 meses que eu ainda não fiz. Não sei com o que que eu vou fazer. Eu tô sem nada aqui pra fazer. Eu tô pensando ainda. Por quê? O que que eu vou usar pra fazer o número 10, né? Aí, eu só vou fazer essa foto, gente. A hora que eu der banho nela, tudo bonitinho, né? Vou pentear o cabelo dela. Porque a última foto, gente, foi tão corrida que eu peguei ela do jeito que tava e fiz, né? Aí ela saiu toda descabelada, né? Mas eu fiz só pra registrar, pra deixar marcado. Aí, aqui, gente, eu falei pra vocês que eu não ia mais usar o molho pronto, né? Mas na correria não tem como. Só espero que essa marca de molho aqui não tenha nada, né? Aí, agora eu vou usar essa outra marca aqui, ó. Espero que a gente não encontre nada de esquisito nela. Também, né, não é sempre que a gente encontra, né? Mas, às vezes, quando encontra, a gente pega no da marca. Mas, não tem problema, né? Aí, eu peguei aqui, gente, ó, batata. Batata palha, porque o Lucas quer cachorro quente, né? Aí, aqui, tem pão francês. Que a gente vai fazer com pão francês, que nós que eu peguei. Eu peguei, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Cadê? Peguei aqui. Dois chantilly desses que tem que bater. Mas eu não tenho batedeira, então a gente vai bater na mão. E a gente pegou um refrigerante de laranja também. Pra comer. Aí, o chantilly, gente, não é pra fazer bolo, tá? É porque na live a gente vai fazer um torta na cara, né? Vamos ver como que vai ser. Aí, a gente vai ter que bater com a mão ele. Mas é isso, gente. Deixa eu começar a fazer o bolo aqui, senão não vai dar tempo. Já é cinco horas, eu acho, se eu não me engano. Mas, antes, não esquece de se inscrever no canal aqui embaixo. Deixar muito like nesse vídeo, tá bom? De compartilhar o vídeo também, pra ajudar a nossa família a crescer. Bora pro vídeo. A pequenininha tá aqui, gente. A pequenininha que tá comemorando dez meses. Dez meses. Fala assim, gente, hoje eu tô muito sata, porque meu dentinho tá nascendo. E eu já dei muito trabalho hoje. Pra mamãe e pro papai. É, mamãe já passou remédio na minha giziva, né? Aí, gente, quando for mais pertinho da live, eu vou dar o paracetamol pra ela, né? Que é o remédio pra dor, né? Pra amenizar a dor da gengivinha dela. Aí eu vou dar. Eu ia passar a pomada, mas a pomada dura só 40 minutos, né? Então, eu acho que não vai compensar. Acho que compensa eu dar o remédio pra ela. Porque daí... Ela fica mais tempo sem sentir nada. É. Fala com o pessoal. Não, não vou dar, não. Minha coelhinha. Minha coelhinha. Minha coelhinha. Minha coelhinha. A CIDADE NO BRASIL 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 e mexo até engrossar, aí até dá ponto de brigadeiro, né, eu não deixo muito grosso, porque quando ele esfria ele endurece mais, então eu deixo ele mais molinho e a hora que ele esfria ele fica no ponto de brigadeiro. Aí, gente, a batata continua aqui, ainda já olhei, e o molho tá aqui, gente. Olha, eu gostei bastante desse molho, ele é bem vermelhinho, dá pra vocês verem na câmera, né, bem legal. Geralmente os molhos é tudo escurão, né, pelo menos os que eu compro, esse aqui ele é bem clarinho, tipo, parece vermelho sangue mesmo. Aí eu vou acabar aqui, e a hora que o bolo estiver recheado eu venho mostrar pra vocês. Então, gente, essa parte da cozinha já tá quase concluída, ó, Lucas, tá acabando o brigadeiro aqui. Eu fiz esse recheio branco, gente, com coco, pra colocar no meio, porque eu achei que ia ficar sem graça, só coco e chocolate por cima. Então, massa branca, né, aí ali tá o molho, tá pronto já, só falta a batatinha ali pra fazer o purê, aí essa parte de cozinha já acaba. Como eu falei, ó, acho que eu coloquei numa assadeira muito grande, aí a massa não rendeu tanto, né. Aí ficou baixinho assim, mas tá bom, gente, ó, ele tá bem fofinho, ó, tá vendo? Aqui, ó, tá bem fofinho, acho que vai ficar gostoso a hora que colocar o recheio. É só pra não passar em branco mesmo, pra gente poder comemorar esse mês-versário dela. Então, gente, a decoração ficou por conta do Lucas, né, a decoração do bolo, porque a Luísa acordou. Aí, gente, lá naquele prato lá, ó, eu fiz um purêzinho de batata. Vocês estão ouvindo o choro dela, né, gente? Ela tá chorando de gritar. Faz o quê? Uns doidinho que ela tá chorando assim, né? Tá até suando. Ela tem que ir a pouco na vanha tomar banho. Não. Coloca mais ou menos a quantidade que você acha que não vai dar. Tchau! 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 Gente, como eu tava falando, mas a Luísa tava chorando. Tá chorando, né? O bolo tá pronto, ó. Ficou assim, né? Tipo, não tá lisinho, mas tá muito gostoso o chocolate. Aí, ali, eu fiz um purê de batata, né? Purêzinho de batata. E dá licença pra mim mostrar pro pessoal aí. Aqui sobrou, gente, chocolate ainda, sobrou o creme branco. E aqui tá o molho, né? Tá prontinho. Agora a gente vai começar a encher os balão, né? Colocar o bolo na geladeira pra ir dando uma esfriadinha. Pra ficar gostoso a hora de comer. Tá prontinho. É legal É legal É legal É legal É legal Estourou o balão Esse é pequenininho Vamos aqui, balão, bebê Ih, que mal Eu tenho medo Olha aqui o chatinho Eu não vou nem encher Vai que estoura, não vou nada Vai que estoura, bebê Tô lá no nariz do papai, você viu? Não, não, não Também já foi empolgada, né? Eu não sei Eu não percebi Não é o grão Eu não sei Você vai ter nevesti Maravilhame Maravilhame Orgum Maravilhame 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 Gravame Maravilhame Majeel Um 진 $5 Garavilhame Mm iers Então, gente, a manchina aqui, ó Tá acabando ali Só que os balão de coraçãozinho, gente Estourou tudo, só ficou um Aí esse grandão aqui era um coração também, ó Mas nem ficou com o formato de coração Ficou com o formato de balão normal Aí só tem os balãozinhos assim Aí a gente vai ver o que que nós faz, né? Já estourou cinco daqui lá Estourou mais ali Estou aí Chegou todo o balão? Assim você estoura, Luísa, você assusta É, não pode ficar a unha nele Fincar, né? Você devia ter enchido menos, né? Você encheu demais Estola ele, daqui a pouco estola ele Né, Luísa? Gente, os balões estão todos aqui, ó Foi só isso de balãozinho O que que foi? É, eu cortei do meu balão, mãe Eu cortei do meu balão Fala assim, vamos, gente Vamos pendular esses balões logo Senão não vai dar certo Ai, ai Deixa eu pendurar agora esses balões Eeeeeee! Eeeeeee! Tô soltando tudo! Eeeeeee! Tô soltando tudo mãe! Eba! Tô soltando tudo! É! Gotei! Desse monte de bola vermelha! Olha aqui pra mamãe! Luísa, pega ela, pega ela! Na balãozinha dela! Aí! Então, gente, os balões já tá cheios! A gente não vai amarrar eles, vai deixar eles assim, ó! Ficou bem legal, né? Distribuídinhos ali no tapete! Aí, vou bater o chantilly agora, gente, pra fazer a live daqui a pouco! Vou bater na mão mesmo, porque ontem batedeira, né? Com esse negocinho que eu esqueci o nome! Que tá quebrado, né? Começa a bater, gente, porque demora um pouco! Então, que na mão demora, na verdade, pra dar o ponto, né? Então, já tá quase no horário da live, pra eu deixar ele gelando ali e ficar bem legal, né? Não é de eu fazer, mas é isso! Gente, chantilly tá pronto, ó! Deu ponto na mão, né? Tipo, não cresce tanto na mão, não aumenta tanto de volume, mas ficou bem legal pra fazer a torta na cara! Tô com vontade de comer isso, assim! Não de fazer a torta na cara! Agora a gente vai tomar banho, gente, pra ela se arrumar pra live! Então, gente, tô aqui, ó! Com essa cabeça toda melecada, Lucas também, né? A cara de dedo é marido! A gente já fez a live! A Tasha tá aqui, gente, a Tasha chegou! Opa! O Miguel tá aqui! Eu queria ter que colocar já! Fala oi, pessoal! Gente, notebook é aqui, ó! Né? A gente fez a live aqui! Aí os balões estão todos espalhados ali! Agora a gente vai comer! O Lucas tá preparando os cachorro-quente aqui, ó! Ali ele já preparou dois, né? Já tá quase pronto um ali! Vai por purê? Hã? Vai por purê! Eu vou por purê! Aí eu tô esquentando o purêzinho de batata ali, gente, que eu gosto! Você gosta de purêzinho de batata? Gosto! Gosta? Aí... É isso! E depois a gente vai cortar o bolo aqui com vocês, que na live a gente não cortou! A gente só cantou parabéns, né? Deixei pra cortar com vocês, porque... Acho que fica mais legal, dá pra vocês verem melhor! Eu não sei como que fica o vídeo na live, né? Ele fica meio apagado, então... É meio chato! Mas é isso, gente! Agora vamos comer! Tchau! Parabéns pra Luísa! Eu vou pegar meu nasalzinha! Parabéns pra Luísa! Nessa data! Muita data querida! Bate pra o meu! Muitas felicidades! Muitos meses de vida! Viva, Luísa! Apagou, Luísa! Ah, é o ventilador! É o ventilador que tá apagando, por isso que não fica assim, né? Sim! Vem cá cá! Só, bate aqui, ó! Um, dois, três e... Viva! Viva o bolo! Ai, cara, Deus! Gente, agora vamos comer bolo, né? Vamos ver se ficou bom! Então, gente, já é outro dia! Olha a situação da minha casa! Eu tô gravando com o celular do Luca, gente! Tá parecendo que a imagem dele tá melhor que a minha, né? Depois que eu arrumei o celular dele! Melhor que o meu celular! Na minha casa, gente, tá uma bagunça, ó! Ó! Os balão tá tudo aqui! O Lucas jogou uns lá no quintal pro Thanos, brincar que ele gosta de ficar pegando balão, sabe? E a Luísa tá ali fora, gente! Pro Lucas, que ele tá limpando o carro e ela gosta de ficar mexendo o volante! Então, ele tá com ela lá fora! Ó o Thanos ali no portão, ó! Deitado, olhando! Ciumento! Mas é isso, gente! Esqueci de falar ontem pra vocês, mas o bolo tava muito bom! Depois eu ia tá e o Lucas ficou conversando, e aí a gente foi assistir a live, aí foi passando o tempo, nem gravei mais pra vocês, mas tava muito bom! Espero muito que vocês tenham gostado da live! Se você não assistiu, corre lá assistir, que tá no canal, tá bom? Que tá aqui no canal! Deixa muito like lá e nesse vídeo aqui também, pra que a gente venha trazer mais conteúdos legais pra vocês! É... É isso, gente! Não esquece de se inscrever e de deixar o like! Mas é isso, gente, ó! Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo! Tchau!